Olá pessoal, estou com esse projetinho aqui do AutoCAD que foi postado no fórum, então basicamente a máquina que estou montando é esse conceito já conhecido do pessoal, a minha estou fazendo a mais comprida, o eixo X, vou dar uma panorâmica geral aqui para vocês perceberem, então, aquele projetinho que já foi colocado à disposição de quem queira fabricar, então os fusos, o frontal e a traseira da máquina, os fusos maior, médio e menor, as guias e os patins, eu estou usando o Pidoblock, a lateral, aquele desenho, o design já conhecido, e aqui é o que eu estou fazendo, eu cheguei nessas dimensões, porque é necessário fazer ajustes conforme o tamanho da sua máquina, conforme o material que você vai estar usando, no caso do Pidoblock, no caso também eu estou usando na estrutura o perfilado de alumínio que eu já tinha, na máquina anterior, que é esse daqui, o carro Z eu já defini com chapa de 16 milímetros, 5 oitavos, e aqui eu tenho as dimensões, hoje eu estava fazendo esse estudo, dimensionando essas chapas, que amanhã já vou passar para o pessoal aí cortar para mim, essas várias chapas que vai compor aí o carro, o carro Z, e é isso aí, hoje eu tracei, vou mostrar para vocês a foto da traçagem, tracei essas furações, onde vai fixar aqui ó, os perfilados, formando então o pórtico, as laterais estão prontas, como vocês já viram, agora vou furar, também posicionando o Pidoblock, que não aparece aqui, montando assim então o pórtico, é isso aí. Tchau. 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 Tchau.